Esta é a música mais bonita que eu já ouvi na minha vida A que eu já ouvi na minha vida A que eu já ouvi na minha vida Esta é a música mais bonita que eu já ouvi na minha vida A que eu já ouvi na minha vida A que eu já ouvi na minha vida A que eu já ouvi na minha vida Nós somos todos complices de esta história Nós conhecemos todos a fin possível ou impossível Nós somos todos chinos, nois, plants ou métis Tchau.